Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. E esse aqui vai ser o último episódio dessa série, tá? Já tá decidido, eu tava olhando ali os comentários ali do último vídeo, mas eu tinha que gravar um último episódio pra gente finalizar isso aqui com um grande estilo, né? Deixa eu só mandar o Vitor aqui no último planeta lá. Vou mandar ele logo aqui, já tá selecionado, vamos iniciar a missão. Vai-se embora, meu filho. Pronto, resolvido. É... como é que eu coloquei as vacas aqui pra dentro? Então, tinha um bug antigamente, que era o seguinte, quando você colocava um ponto de soltura em qualquer ponto do mapa e se transformasse em uma sala, que nem por exemplo isso aqui, ó. Isso aqui, apesar de ter 4.357 de tamanho, o jogo reconhece como uma sala. E é errado, o certo é reconhecer uma sala com no máximo 128 blocos. Que tá escrito ali embaixo, tamanho máximo da sala 128 blocos. E aí tem um bug que faz com que o ponto de soltura reconheça qualquer ambiente como uma sala, tá? Reconhece qualquer ambiente como uma sala. Então, se eu tiver o mapa inteiro aberto, o ponto de soltura é reconhecer como uma sala. A mesma coisa que acontecia antes com a estação de beleza pet, né? Ela também reconhecia tudo como uma sala, por isso que você conseguia fazer salas gigantes e criar vários animais lá dentro. Mas eles removeram isso. Só que eles não removeram do ponto de soltura de criaturas. E o que isso permite que a gente faça? Isso permite que a gente faça isso aqui, ó. A gente coloca um ponto de soltura no local onde tem uma criatura, tá? Aqui eu já escolhi pra soltar o boi gasoso, tá? Aí aqui, nesse ponto aqui, eu vou colocar aqui auto-laçar excedentes e vou colocar zero. Ou seja, toda vez que tiver acima de zero criaturas aqui, alguém vai vir laçar as criaturas que tiver aqui dentro e vai levar pros pontos de soltura, tá? Por que que isso é meio estranho? Porque o responsável... Deixa eu colocar aqui só prioridades pecuária aqui, só pra gente finalizar. Muito alto aqui, pra alguém vir aqui fazer esse trampo. O que que isso vai fazer? Vai fazer com que o cara responsável pela pecuária, ele consiga laçar o bicho, não importa onde ele esteja no mapa, tá? Ele vai chamar esse bicho. E mesmo que o bicho não chegue até o local... Acho que ele tá vindo chegando aqui agora pra fazer esse trampo, ó. É isso mesmo. Cadê? Ele desistiu? Desistiu. Mesmo que o bicho não chegue até o local que é aqui, ele consegue laçar o bicho lá do outro lado do mundo lá, tá? E ele cai laçado, tá? É muito bugado a maneira que acontece. Eu sei que ia conseguir mostrar isso aqui, mas... Acho que não vai deixar eu fazer, não. Deixa eu ver como é que tá a prioridade disso aqui. Deixa eu pôr prioridade 9. Tarefas. Lá do curral, ok. Não faz sentido nenhum, né? Falta... Tá, tá, tá. Alguém vai ter que vir aqui. Enfim. O que acontece aqui? Todos esses aqui foram capturados dessa forma, porém fora de uma sala. É meio estranho aí, mas funciona, tá? E são bichos que não podem ser laçados, né? Se você clicar neles aqui, eles não podem ser laçados. É meio estranho, mas funciona, tá? E aí, assim que eles são laçados, é... O duplicante pega ele lá no chão e traz pra cá pro ponto de soltura. Tá? E aqui, eles ficam se alimentando aí, comendo a porcaria da grama gasosa e soltando, peidando gás natural. Tá? De resto, é só isso. Não tem mais muito o que ser dito. E vamos finalizar essa base aqui em grande estilo. Deixa eu descer ali no... Vamos fazer uma maldade aqui, né? E se... Né? E se... Toda essa água aqui central se transformasse em magma. Deixa eu descer ali embaixo, ali. E vamos copiar isso aqui com o modo debug. Vamos abrir aqui. E vamos copiar esse magma. Porém, a temperatura tá muito baixa. Eu vou colocar aqui... É... O máximo que dá pra pôr. 9.999 Kelvin. Essa quantidade tá boa? Não. Vou até aumentar um pouco mais a quantidade. Vamos colocar aqui... 5.5 mil quilos. E vamos encher aqui de magma e vamos ver o que acontece. Eita, que beleza. A maior parte disso aqui virou rocha gasosa. Tá? A temperatura tá alta porque o magma vira rocha gasosa quando chega numa certa temperatura. Né? E já já começam as mortes. Essa quantidade de magma que eu soltei aqui no meio aliado à temperatura. Provavelmente derrete o mapa inteiro. Tá? Provavelmente vai derreter o mapa inteiro. E é bom pra gente terminar em grande estilo, né? Só não vai derreter as coisas que são feitas de gosmas genéticas, né? Já já começa a morrer o pessoal. As coisas que são feitas de gosmas genéticas não vão derreter. Mas a temperatura aqui no meio, aqui ó. Onde eu soltei a maior parte ainda tá a 6 mil graus, ó. Que da hora. Acho que a gente nunca fez isso em nenhuma base. Vamos, vamos. Focando, incapacitado. Olha que beleza que isso aqui faz, mano. E nem tá espalhando ainda direito, ó. Vamos ver como é que tá a temperatura. Rapaz, isso faz um estrago. Até tem coisas aqui que até voltou a ser bloco de novo, ó. Carbono refinado. Carbono refinado. Carbono refinado. Qual que é a temperatura do carbono refinado? Ponto de fusão 4.320... Ó, começou a morrer já. 4.326. Nem lembrava que era tão alto assim desse troço aqui, mano. Tome, gente, morrendo. Caramba, essa porta aqui aguentou? Não, tem alguma coisa errada. Essa porta derrete a 1.083 graus, pô. Ela tá em 3 mil. A porta bugou, mano. Essa porta já era pra ter derretido a 2 mil graus atrás. Ixi, agora espalhou o hidrogênio que tava acumulado aqui. Quer ver? Já já vai espalhar o oxigênio também. Quem morreu? Quem tá morrendo? Bruno Fortes morreu. Felipe Cominsk morreu. William Amado morreu. Lobo Alfa BR morreu. Vitor Lopes... Agora é festa, né? Agora morrer todo mundo. Nossa! 3. Ainda tem 5 ainda, né? Quando morrer todos, a base vai finalizar, né? Derrete aí, mano. O que é isso aqui que tá formando aqui? Areia. Que vai derreter, vai virar vidro. Como é que tá a temperatura aqui no meio ainda? Ainda tá 4 mil graus, mano, aqui no meio. Os blocos adiabáticos são um pouco mais resistentes, né? A temperatura. Vamos ver se tem alguma... Olha só, aqui em cima ainda tá frio ainda, mano. Como é que pode um negócio desse, né? Olha, tá 26 graus ainda aqui em cima. Não tem condutividade térmica nenhuma aqui o oxigênio. Pra passar essa temperatura pra lá. Deixa eu quebrar isso aqui. Ah não, peraí que tem que mudar o modo aqui. Vamos quebrar aqui pra ajudar. Falhar esse oxigênio. Ou eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Agora sim. Mostra quanto a base tava grande, né, mano? Ixi, agora vai travar. Eita. Olha, os blocos até bugaram aqui, ó. Não vão nem derreter. Ou vão. Ixi, ó. Um frame por segundo agora. Nem mexe o mapa. Show de bola. Bom, eu só queria mais mostrar pra vocês mesmo a parte ali do... É... Do boi gasoso, né? Como fazer pra colocar eles dentro do estábulo. Pra mim isso não funcionava mais. Inclusive teve um patch note que eles lançaram falando que isso não funcionava mais com criatura nenhuma. Só se estivesse dentro de uma sala. Mas foi a mesma coisa do patch note lá do... É... Nossa, tá um frame por segundo mesmo. Deixa eu até aproximar um pouco mais a câmera aqui. Que aí melhora um pouco. É... Que fizeram com o bloco permeável. O bloco permeável faz muito tempo atrás, quase um ano atrás. Eles lançaram o patch dizendo que o bloco permeável não era mais indestrutível. E ele continua indestrutível e ele tá até hoje, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a série até aqui. Eu vou iniciar aquela nova base que eu falei pra vocês que eu ia iniciar. E a gente se vê nela. Deixa eu voltar ali no meio ali. Cadê? Assim que o jogo permitir. Deixa eu arrastar assim que é mais fácil. Morreu todo mundo? Ainda tem um duplicante vivo ainda. Quem será? Quem tá vivo? E o Rasca tá vivo? Peraí. Quem tá vivo? Mano, olha que maluco safo. Onde ele ficou? Eu não acho que vai terminar a base com você vivo, né, mano? Todo mundo morreu. Quero ver se você não morre. Seu vagabundo. Então, com essa cena bonita, a gente finaliza essa série. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Valeu e... Falou! Ah tá, esqueci de falar, tá? Pra quem quiser a base, eu vou deixar o save na descrição do vídeo, beleza? Pra quem quiser aí continuar a base ou então ver alguns layouts e tal. Eu vou deixar o save da base na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado. Até a próxima e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma